R.I.K.I.S.A.L.I.S. 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 Tá rolando um baile bom Gatinha te dole o papo Depois do Mandela Eu vou te dar um amasso Tu pelado e eu pelado Tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca Gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado Tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca Gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado Tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca Gostosinho no meu saco O DJ do baile Vai te dar um amasso Pode vir, vem cá, mulher Essa fadeza no meu quarto Tu pelado e eu pelado Tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca Gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado Tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca Gostosinho no meu saco Gostoso, 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 gostosinho no meu saco O DJ do baile vai te pegar gostosa Pode viver cheio de foco, vem sentando na piroca Vai, vai pra trás, vai pra frente, vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo, vai sentando, vai gostosa O DJ do baile vai te dupe de piroca O DJ do baile vai te dupe de piroca Vai pra frente, vai pra trás, vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo, vai sentando, vai gostosa O DJ do baile vai te dar cola e a piroca O DJ do baile vai te dar cola e a piroca Vai pra frente, vai pra trás, vai sentando, vai gostosa O DJ do baile vai te dar cola e a piroca Rick Salles, é o Rick Salles Tá rolando baile bom Gatinha te dou meu papo Depois do Mandela Eu vou te dar um amasso Tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado Tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco O DJ do baile vai te dar um amasso Pode vir, vem cá mulher Essa fadeza no meu quarto Tu pelado e eu pelado Tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado Tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Gostos, 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 gostosinho no meu saco O DJ do baile vai te dar um amasso Vem, vem cheio de fogo, vem sentando na piroca Vai pra trás, vai pra frente, vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo, vai sentando, vai gostosa O DJ do baile vai te dar um amasso O DJ do baile vai te dar um amasso O DJ do baile vai te dar um amasso R.I.K.S.A.L.S. O DJ do baile vai te dar um amasso É o R.I.K.S.A.L.S. R.I.K.S.A.L.S.